Skrrr, gang, gang, mano, Zeldris na parada, falando pra vocês na improvisada que eu vou mostrar as fanart bem bolada Esse cara me desenhou igual uma gostosa pelada Gente, é, tô aqui no início pra mostrar as fanart Ó, a fanart, pega a fanart aí, ó, olha que linda, é essa, hein? Entra no clube do Saguim e me manda fanart Eu quero fanart de Zeldris, porque... Porque eu sou gangsta, eu sou gangsta, eu sou de gang Deixa o like, vamos pro vídeo que eu sou de gang Ó, eu gostei dessa rima, mas eu vou fazer o seguinte, ó Se esse vídeo aqui, King, esse daqui que a gente tá postando agora, esse daqui, esse exato Se ele bater 5 mil likes, a gente vai ter que fazer uma batalha de rima Eu vou ter que te destruir, eu vou ter que mostrar o que é um rap de verdade Então deixa o like aí nessa porra, hein, irmãozinho? Senão o bagulho vai esquentar pro teu lado Eu vou chegando, mandando meu trapzinho E eu vou falando, vem pegando na minha pingolinha Porque o meu carro tá acelerando Ah, calma a boca, King Gente, tô aqui com esse cara Vai, fala aí Pagou pra aparecer e agora ele tá com vergonha Pagou pra aparecer no meu canal Fala a verdade Vai, ô seu anão Gente, é mentira, é mentira Eu, eu... Pagou, sim Eu falei que só pensava na capeta game É, isso você pagou mesmo Eu lembro Foram 5 mil na minha mãozinha Bem gastos Acho que na sua mão do que na do Leifreg Ah, não, de novo Leifreg, um abraço Seguinte, tô aqui porque esse cara me pagou Ele fez um vídeo no canal dele lá Como que é o nome? Luke Pavé Que que você usa esse nome, hein Ele fez usar King, mais legal Ó, lá no canal Luke Luke, passa, passa É pavê ou pra comer? Nossa, gente Fim do vídeo Um abraço Galera, ó Já falei, ele me pagou Tamo aqui, parte 2 A primeira parte tá no canal dele Porque eu falei Já que é pra me pagar Eu quero aparecer também E tamo aqui pra responder pergunta Pergunta de gang, mano Skr, 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 skr Skr, 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 skr É, tem que melhorar isso daí Vambora Ó, a primeira pergunta é do Lyric Well Zeldra já fez broderagem? Já Com o King Mas o que significa isso? Ah, é broderagem Você me deu 5 mil Eu te dei essa roupa E foi isso aí Broderagem Já fiz muita broderagem Adoro fazer broderagem com o King Já fiz com Meliodas Vixi, ele já fez com o Scanor A última dele foi com o Scanor A última broderagem do King Que eu tô sabendo O Zelda está aqui na minha casa E ele fez misto quente pra mim É broderagem Tem mais coisa ficando quente aqui, né King? Uh, é... Hum, tem não Vamos pra próxima Ah não, é a mesma pergunta ainda King, por que te chamam de brocha? Por que o pau dele não sobe? É porque ele tem inveja do meu talento Não, é inveja O pintinho dele não sobe Esse é o único motivo Não sobe Mas eu peguei no ovo do Juninho E agora... Calma É verdade Mas o Juninho me curou Porque eu peguei no ovo gigante dele É verdade Pra quem não sabe, ó O King O King não é mais brocha não, gente Agora ele tá curado Ele pegou no ovo do Juninho E curou Eu curei Você devia saber fazer o que? Dar um beijo no ovo do Juninho Porque ele salvou a sua vida Vamos pra próxima pergunta É verdade Eu vou dar um beijo nisso King, alguma dica para os brochas? É, tem bastante gente aí igual você pelo mundo, hein King? Gente, não esqueça O seu sonho Você deve lutar Pra não ser mais brocha Juninho me ajudou E eu encostei no ovo sagrado dele E me curei Talvez tenha uma cura pra você também Ó, dica para os brochas Peguem no ovo do Juninho É ou não é? Peguem no ovo do Juninho Eba, eu também vou pegar Nem sou brocha Mas eu quero participar Gente, o Zacarias tá do meu lado Obrigado, Deus Zeldris, ó A Lolanda tinha uma perguntada aqui também Ó, Zeldris Já pensaram em fazer um trisal com a Diane? Já respondemos essa lá Gente Já respondemos Gente, já é um trisal Esperem nosso próximo álbum Nosso próximo álbum se chama Triângulo do Capeta Para de rir, filha da puta É porque eu gostei muito Vai ter eu e o King cantando na frente E a Diane assim, lá atrás Ela tá rebolhando E sentando no meu pau Que isso, King? Ela tem que censurar essa parte É importante Não, não censura não, editor Deixa pra verem como ele é Não, não Próxima pergunta Ó, o Guilherme Piologo perguntou King, agora você Que mandamento, hein? É o mandamento do brocha Pode ser Qual que é o seu mandamento, King? Qual que foi o mandamento Que mandaram você fazer um... Eu sou o mandamento da lança poderosa? Da lança? Lá nos 10 de mandamento Eles me chamam de King Lança perfume Não King ponta de lança Ele é o mandamento da ponta de lança Aqui, ó Ai, meu Deus! Ele tá armado Aqui, ó Conteiro da minha lança, viu? Caramba, que bela lança, hein, King? Você quer encostar? Nossa, afiada Ui Ela corta os dois lados Eu entendi essa, King Ó, Zeldris Por que você não faz a Deryn E ser sua bi? Ou a Meláscula? Porque ela já é minha Ah, não, calma Diany? Não Ah Ah, pau no cu desse aí, então Que isso? Gente, a gente A gente não pega outras bis Porque as outras bi não gostam de trap Elas gostam de sertanejo Aí Elas não gostam Elas só gostam de boom-bap e sertanejo É, é só racionais Projota E Karol Conká Essa aí é boa, isso Aqui, ó Zeldris, como você conseguiu ser de gang? Gente, eu sou das ruas Eu tenho a vivência Eu sempre fui de gang Desde pequenininho, ó As quadradas na mão E pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim E, ó Pou! 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 Escrepro! É, o King ficava no apartamento, enquanto isso eu batia nas pessoas e vendia arma e fugia da polícia Eu sou gangsta Eu jogava GTA Porra, King Pelo menos não era Minecraft Você jogava Minecraft também, King? Sai da casa Eu sei que essa casa é sua, mas sai agora Vaza, vaza Tá bom O cara jogando Minecraft e quer ser trapper King, você tá dividindo sua bi com os Eldris Tá Não Não é dividido, ele é tomado mesmo Eu não tô sabendo Você que perdeu era pra mim, seu otarinho Ó, ó Eu falei o quê? Que eu ia te deixar ficar com ela pra dar hype É hype, irmãozinho Eu não sou otário, não Eu crio hype Eu sou de gang Você quer tomar um tiro? Fala agora O hype era me dando beijo e linguão e falando Nossa, King A sua nossa é bem maior que a espadinha do céu Então a gente vai ver, então Então a gente vai ver, então Então a gente vai ver, então Vai, fala da minha espada Fala da minha espada Fala da minha almofada Ai, o que você tá fazendo? Você sabe o que minha almofada faz? Vai sentar, é? Vai, ô maldito Meu Deus Bate nela aí Bate em mim aí Eu falei que a espadinha não era de nada Vamos pra próxima Ó, uma pessoa misteriosa O nome dela é Amy Amy King Você já parou pra pensar Que a Diana está toda hora beijando Meliodas Mesmo estando com você? Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó, ó Ó, ó, ó Barra, sai do corpo dele Sai, pai Capeta, fica tomando conta do corpo do meu amigo Já falei pro meu pai que eu tô trabalhando aqui Gravando vídeo Quer falar comigo Fala depois, pô Se isso for verdade Que eu já fiz batalha de rima, mano Eu sou gangsta Mas é até pistar Ó, o Robens perguntou King, já aprendeu a usar autotune Você tá usando autotune? Não, claro que não Eu quero ver Vai, manda o solo Manda o solo Quero ver se não tem autotune aí Vai, manda o solo Não é autotune Parabéns, King Você tá ficando bom, hein Toca aqui, toca aqui Olha, você tá ficando bom Você tá ficando bom Parabéns Ó, você vai ser trapper Ó, anota o próximo nome aí da cena Ó, a última pergunta, King É pra você mandar uma rima A galera quer ver se tu tá evoluindo aí, né, mano Então, eu vou Mandar uma riminha? É Ó, vou fazer o beat aqui E... Sem rima, hein Eu cheguei rimando Porque eu tenho uma pingola que fica mijando O meu nome é pingola MC King Eu vou comer o seu burri King Porque King rima com King E o meu pau É um estilingue Ó, eu gostei dessa rima Mas eu vou fazer o seguinte, ó Se esse vídeo aqui, King Esse daqui que a gente tá postando agora Esse daqui, esse exato Se ele bater 5 mil likes A gente vai ter que fazer uma batalha de rima Eu vou ter que te destruir Eu vou ter que mostrar o que é um rap de verdade Então deixa o like aí nessa porra, hein, irmãozinho Senão o bagulho vai esquentar pro teu lado Gente, como eu já disse Se vocês quiserem ver a parte 1 dessa patifaria Tá lá no canal dele Ele me pagou só pra avisar, tá? Ganhei 5 mil só pra gravar esse vídeo, hein? Eu posto lá no canal do Luke Pavese É, Luke, 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 Luke É, Luke Saffa, é, Saffa Saffa Favanello? É pra ver o Bakubi Gente, um abraço Eeeeeeeeee!